Olá amigos internautas, seja bem-vindo, eu sou o Leno e o assunto agora é o VAR no jogo do Palmeiras e Botafogo de São Paulo pela Copa do Brasil, terceira fase, mão ou pé? Comentaristas analisam esse problema que vem se alastrando no VAR, nesses campeonatos pelo Brasil e pelas Américas. Os áudios mostram a dúvida para traçar a linha que marcou o ombro ou no pé e é um problema que vem se arrastando, vem atrapalhando os jogos por campeonatos no Brasil e na América. Diferente da Europa que tem outro comando, outros pensamentos aí de VAR, é diferente para apitar para você. Foi mão ou foi pé? E poderia ser gol do Palmeiras, mas foi anulado e gerou muita revolta nas redes sociais. É isso aí, deixa seu joinha, seu like para ajudar o canal, crescer, se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. Eu sempre, eu ainda tenho dúvidas sobre o caminho que a gente está levando com o VAR. Era óbvio que ia ter perdas e ganhas. O que o jogo ganhou com essa decisão ontem? Nada. Só piorou. Você sabe de uma coisa, você estava falando, eu lembrei de um conterrâneo cego, um grande historiador chamado Edward Carr, que ele falava uma coisa interessante. Toda ciência é humana, inclusive é exata. Toda ciência é humana, inclusive é exata. Então, isso vira uma doideira, porque você está vindo com um discurso de precisão, de exatidão, de rigor, alheio à intervenção humana, e isso é impossível, é rigorosamente impossível. E aí, quando a gente pensa no VAR, eu estou cada vez mais convencido desse tipo de coisa. É aquela coisa de que o veneno e o remédio moram na mesma folha. Agora, depende de como você use, depende da dosagem que você dá. A dosagem que cura pode ser tratada de outra maneira, a mesma que mata. Então, isso daí é terrível. Aí, eu fico... Hoje, eu não sou mais a ponto daquele pinguço de bar, na minha gloriosa região ali do CTI das Almas da Tijuca, que declarou, em certa ocasião, que o único VAR que ele confiou até hoje foi o Mário Viana, que era o comentarista de arbitragem, você perguntava imediatamente para ele se estava impedido, se não estava, se ia do mal. Ele não deixava margem para dúvida. Nenhuma. Ele dizia, gol legal. Ele gritava, ele gritava. Tem volta, posiciona, não sei o quê. É lógico que tem ganhos com o VAR, mas, às vezes, é um absurdo, porque isso daí é contrário a tudo que a gente imagina que o futebol deve ser. Era gol legal, ou, em caso de impedimento, banheira. E a mão, ele não estava vendo nada da jogada, mas ele gritava em espanhol, Lamano. Lamano. Dizendo que tinha sido um bom grito, Lamano! Aí, parava tudo e tal. Você sabe que eu estava ouvindo vocês aqui, e pensando, né, que hoje o VAR entrou de tal forma no debate, que a gente esquece a marcação original. Eu confesso que eu não consigo lembrar. Não teve, né? O que o árbitro marcou? Nada? Ficou esperando? Foi gol? Foi gol. O árbitro não marcou nada, nem árbitro e o bandeira não levantou. Que eu me lembre, ele não marcou nada. Não, acho que não marcou nada. É, o árbitro apontou para o meio. Apontou, né? Então. Apontou para o meio. Dá para ver o começo do movimento, e agora a gente vai ver inteirinho aí, ó. Ah, não. Cortou antes. É. Mas ele começa a fazer o movimento de apontar para o meio, né? Mas não é curioso isso, que a gente esteja perdendo a referência da marcação original? O bandeira hoje serve basicamente para quê? Ele marca impedimento em lances que não são de gol. Se for um lance... Um lance que não tem continuidade, ele pode marcar. Então se não tiver importância, ele pode interromper o jogo. Não queria chegar nesse ponto, mas... Como veinte a função do bandeira. É, mas... Se não tem importância em nenhuma, ele age. Pelo menos não é função de... Lateral? Lateral, tiro de meta. Lateral, tiro de meta. Ele marca faltas também. Pode matar. Mas a grande arte do bandeira e o que fazia o bandeira, os melhores bandeiras eram aqueles que conseguiam, né? De certa maneira, perceber esse tipo de coisa. Eu acho que pior é ser quatro árbitros, né? Porque você não tem poder de decisão, mas você tem o tal Diabel na tua cara, gritando, gritando. E eu fiquei impressionado com a gritaria também da turma do VAR. Marca não sei onde lá atrás. Espera aí, Bruno, vai. E o juiz louco, escutando aquele bando de doido, dizendo, Bruno, pelo amor de Deus, e tal. Você viu que o áudio, quando abre o do juiz, você ouve toda a reclamação. Toda a reclamação. Ele não consegue ficar isolado no momento. Então o juiz tá louco, porque o pessoal reclamando, o quarto árbitro gritando que o Abel tá não sei o quê, o cara lá de cima mandando, Bruno, e tal. E aquela zona. Imagina isso, cara. Você viu que o Sueste rejeitou o VAR? Não vai ter mais VAR? Não. Rejeitou. Vai fazer o que a Inglaterra já faz, só que oficialmente. A Inglaterra hoje faz isso, né? O pessoal do VAR vai pro jogo, fica lá assistindo. Eu achei interessante, porque sempre se fala que esse é um caminho sem volta, o Sueste decidiu. Não. A gente não quer mais. É, até porque o VAR tem essa característica mesmo. Ele não é uma obrigatoriedade do jogo. Quando você, por exemplo, não tem capacidade técnica, você simplesmente não aplica. Tem campeonatos com o VAR em alguns jogos e sem VAR em outros. É, mas a gente já está criando uma nova modalidade de reclamação, né? A reclamação sobre o VAR, sobre como aplicar o VAR. E o impedimento, em tese, ele é uma marcação automática do VAR. O árbitro de campo, ele não tem interferência nessa decisão. Qual foi a frase no áudio? Decisão factual, né, Joana? Isso eu achei sensacional. Só que é uma decisão factual que ainda pode ser questionada na linha do que o Simas disse. As ciências exatas também são... São humanas. É. Porque ali ficou o questionamento. É pra passar a linha no pé ou no ombro? Porque você tem que passar a linha na parte mais próxima do corpo do jogador, que esteja mais próxima à linha de fundo. Olhando na imagem, claramente, é o ombro. Mas esse claramente é que é o problema. Então... Porque, como disse o Tim, imagens de televisão têm uma distorção natural. Exatamente. Por isso que é importante... Tem um momento. É, por isso... Tem... Fora o que o Tim fala. O momento em que, de fato, você paralisa a imagem no momento do lançamento do jogador do Palmeiras pra você poder traçar as linhas. Quando eu falo claramente, é a imagem que a gente tem aqui. Pô, claramente é o ombro. Mas é o que o PC explicou no Troca de Passes ontem. A linha do sistema da CBF, ela aponta que a parte mais próxima do corpo é o pé. Por isso que eles traçam no pé. Mas é esquisito. Pra quem tá vendo no telão, que era o caso da comissão técnica, torcida, todo mundo tava acompanhando o jogo, mesmo nós assistindo em casa, que a linha, ela tava passando no meio do corpo do jogador do Botafogo. É isso que incomodou bastante o Abel na decisão. E o que foi bizarro no negócio é que acontece a paralisação por conta da checagem do VAR, aí o árbitro de campo anuncia que o gol vai ser anulado, aí a arbitragem refaz a linha. Então, essa insegurança, talvez, na hora, não, vamos fazer aqui de novo, e aí que tem aquela, a gente passa onde, é que talvez traga um maior desconforto na hora desse debate aí. Porque foi feito novamente, depois da reclamação, da reação da comissão técnica do Palmeiras, dos jogadores que estavam em campo. É impressionante como esse debate mobiliza. Eu recebi várias mensagens aqui sobre essa decisão. Mas eu acho que tem um ponto aí importante. Eu tava pensando na marcação original do juiz, porque, assim, eu fiquei imaginando esse mundo sem VAR, o futebol na Suécia. O que que aconteceria ontem? Seria gol do Palmeiras, certo? Mas, a avaliação que a gente tem do PC é que, pelas regras, não quero dizer regras, porque vai confundir com regras do futebol, mas pela orientação da utilização do VAR, a equipe que estava na cabine acertou. Sim. O VAR é pra ser usado da maneira como foi usado ontem. Não, sim, acertou. Mas se, como disse o Tim, vai chegar na verdade verdadeira de tudo, absoluta, a gente não vai saber. Mas é onde está, a regra do futebol hoje está nesse ponto. Utiliza-se o VAR pra referendar, pra tentar corrigir decisões humanas tomadas no campo. Tanto que, o Simas perguntou pra que serve o Bandeira, ele continua tendo que marcar esse tipo de loja. É isso. Ele não se abstém. Ele aponta porque ele viu ou deixou de ver e o VAR vai lá e... Confirma ou não. Confirma ou... Só que a decisão do impedimento é a tal da decisão factual. Ela se sobrepõe à decisão do Bandeira e do Apo. Do Bandeira. Prevalece o VAR. Prevalece o VAR. Não é chamar pra olhar o Apo, não é chamado pra olhar o impedimento. Então, assim, dentro do que se recomenda da utilização do VAR hoje, a decisão de outro. Foi correto. É. É onde estamos. O Apo. O que não significa que a gente vai achar que isso é legal, que é assim que tem que ser usado, tudo isso. Ainda cabe questionamento a tudo isso, mas eu acho que valia destacar esse ponto. Do jeito que se usa o VAR hoje, o VAR foi bem usado, segundo a análise do nosso... A coisa é muito diferente da promessa daqueles que estavam a favor de VAR alguns anos atrás. Essa promessa sempre soou falsa e está se comprovando. É, mas... Então esse foi o vídeo do lance polêmico entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. O lance que gerou muitas discussões, muitas polêmicas nas redes sociais e na coletiva também. Deixe seu joinha ou seu like pra ajudar o canal a crescer, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau.